O Cabelinho fala com a gente dessa proeza, estava até chorando. O time dele está na final, que é o time do pessoal do Dom Romeu. Vamos falar com o Cabelinho, é um dos finalistas. Grande jogo, clássico dentro aqui da cidade de Apucarã. E de virado vocês conseguiram estar na grande final do Amador. Primeiramente, agradecer a Deus, Demir. Nossa, cara, estou feliz demais. E como você falou, era clássico. Dom Romeu, o pessoal do Dom Romeu, o pessoal do Marcos Freire. Mas o que fica aí é o futebol, né? Futebol bonito. E graças a Deus conseguimos sair com a vitória. Agora estamos na final, Demir. Estou feliz demais, cara. É isso aí, Demir, valeu. E daí, o que você espera aí? Buscar o título e ir para o time do Morro? O Morro voltou, o Dom Romeu estava esquecido. Vocês ergueram de novo o time? Bom, estamos ano passado, entramos nos campeonatos, não deu certo. Na verdade, saímos, perdemos alguns campeonatos por, como se diz, com o time começando agora, né? Mas agora não é surtou o time, o time está certinho. Vamos com o título inédito para o Morro, que é o que a gente mais quer. E agradecer a todo mundo, a torcida, todos os patrocinadores. É, os patrocinadores do pessoal lá, vai ter o nosso amigo Ezequiel contando, que é lá do Mercado Rocha, né? Nosso amigão, parceiro. Ajuda o time aí do Dom Romeu, que é finalista contra outro time que chega pela primeira vez, acredito, né? Depois de tantos anos, o Pinheirão de Correio de Freitas. Nesse primeiro jogo aí, contando a história, quem assistiu o nosso programa do esporte, domingo passado foi primeiro tempo. Deu um dilúvio no domingo de manhã e veio para o segundo tempo. Um a zero estava jogando o Ajax. O Ajax estava ganhando de um a zero no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo, ficou dois a um para o time do Dom Romeu. Por isso que essa pegada, essa alegria aí, tem o Denóia, né? Que é morador lá há anos no Dom Romeu. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal do Dom Romeu que está ligado. Parabéns mesmo ao empenho, aos dirigentes do Dom Romeu, que buscaram essa classificação, né? Diante do time do Ajax, que também vendeu caro. Ele comemorou com os meninos que a todo tempo empurravam lá. Os torcedores acordaram de manhã. Nove horas da manhã esse jogo, gente. Chuva. Choveram ontem, ontem de manhã estava chovendo. Aí deu uma clareada, um chubisqueirão. E o jogo aconteceu e o pessoal foram lá, firme e forte, classificando a equipe do Dom Romeu. No outro jogo, eu quero mandar um abraço para o meu charado, Ademir, camisa 10 ali, viu? Toda Ademir joga bem. Ele jogou bem, fez dois gols, né? No jogo de 3x1 contra o time do Castelo Branco, né? O time do Castelo Branco veio para o jogo com o Pinta que talvez ia ganhar, mas o time do Correio de Freitas conseguiu fazer 1x0 no primeiro tempo e depois fazer mais dois gols, terminando o jogo com 3x1. Lembrando que no próximo domingo, a gente tem a final lá no SESI. 10 horas da manhã, grande final. O time do Pinheirão de Correio de Freitas contra a equipe do Esporte Clube Dom Romeu. Domingo agora tem, a gente vai estar acompanhando. Tem um lance ali que teve, já tivemos nosso amigo aí, o Marcão, né? O Marcão Lou, que chama, o goleiro do time, do pessoal, do adversário do time do pessoal aí do Pinheirão, teve uma lesão, lesão séria. Ele, não é dividido, olha esse lance, ó. Não é dividido que já estava praticamente morto. Aí foi o atacante do time do pessoal do Correio, ali, a bola já tinha parado, aquela trombada ali gerou uma fratura. Incrível, só que o Marcão foi atendido pelo pessoal do UPA, que estava lá na hora. Foram atendidos aí pelo time, o Marcão, que é o goleiro do Castelo Branco. Paralisou, teve bastante paralisação ali, até atendimento. E a partida voltou e a equipe do time do Pinheirão venceu por 3 gols a 1. Está na final do Domingão, lá no campo do SESI.